E você confere agora o resumo da novela Os Dez Mandamentos, dessa sexta-feira, 3 de março. Oséas e Caleb se mostram apreensivos com a possibilidade de uma batalha entre hebreus e egípcios. Em sua sabedoria, Miriam os convence de que Deus não libertará o povo hebreu através de uma guerra, e pede para que eles confiem no poder da fé. Korah aproveita que a casa está vazia e agarra Safira. A jovem tenta se desvencilhar, mas não consegue. Bina chega a tempo de flagrar a cena. Korah tenta se explicar, mas é interrompido por Bina. Datan chega e tenta entender o que está acontecendo. Safira conta que foi agarrada por Korah, mas Bina surpreende e desmente a irmã. Datan acredita nas palavras de Bina e expulsa Safira de casa. Arão se encanta com o anel que Moisés deixa cair da sacola. Ele explica ao irmão que foi um presente dado por Ramsés. Eles percebem a aproximação de cinco homens mal encarados. Moisés alerta que provavelmente sejam assaltantes, e Arão brinca dizendo que não tem nada que possa ser roubado. Mas seu sorriso se fecha ao perceber o anel no dedo de Moisés. O que é isso?